Viemos primeiro conversar com o presidente Renan sobre a situação econômica dos diversos setores que estiveram aqui presentes, a indústria, o comércio, os serviços, a agricultura, a cooperativa, todos nós. Viemos trazer os dados, as informações de como que a economia está hoje prejudicando e sufocando as empresas com um grande volume de demissões que já chegou a 1 milhão e 200 mil trabalhadores em todos os setores e deve ampliar porque realmente não tem atividade econômica que possa dar sustentação para as empresas. Esse foi um dos assuntos. O outro assunto mais específico que nós tratamos também foi a respeito da proposta de terceirização que foi aprovada na Câmara e que está hoje no Senado e que nós estamos aguardando que o presidente Renan coloque um calendário para que esse projeto possa ser discutido tanto na comissão como no plenário. A terceirização é um fator importantíssimo, não só nesse momento da economia, que se agrava mais ainda, mas também de uma maneira geral porque as empresas precisam ter legislações que dê segurança jurídica nas suas atividades. O presidente vai discutir com o senador Blairo, que está responsável pela agenda de desenvolvimento do Senado, onde essa proposta da terceirização está afeta e ficou de nos dar uma posição rápida sobre qual seria esse calendário e como que teria o andamento desse projeto no Congresso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto